Salve, salve rapazada! Beleza com vocês? Começando mais um vídeozão pancada aqui tocando aquele som que vocês gostam aí rapazada Então já aproveita e se inscreve no canal abaixo pra nós tá chegando a 4 mil inscritos aí E já deixa o like e comenta aí no vídeo e compartilha também E bora tocar mais umas músicas que vocês gostam Bom rapazada, esse tipo de música é complicado no meu som Ele não toca filé Se eu não sabe onde vai Ele atravessou a rua Vai voltar de novo Dá pra entender como é que é essa? Bom rapazada, como vocês viram Tô dando um rolê aqui em Londrina City E um salve a todos os meus amigos aí Beleza? Beleza? E andamos Vou tocar outra música aqui pra vocês Vamos ver se essa música aqui é filé Vai tocar forte Então como vai Tô aqui adiantar um pouco por causa do direito autoral Se eu deixo rolar Se eu deixo a música rolar toda aqui Rapaz dá um direito autoral nesse vídeo aqui Eu acho que vocês não tem noção O meu vídeo é bloqueado Um monte de coisa acontece É essa O cara fica meio assento E foi lá Tô com essa música Não sei se é pancada Não, 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 não. Música Bom rapaziada, eu não vou poder tocar mais que isso por causa do direito autoral Mas sim que tipo, se vocês quiserem eu toco lá no Insta inteirinho Eu não sei no Insta se também tem direito autoral ou não Então deixa aí nos comentários que assim eu vejo vocês deixando aí Eu posso estar trazendo mais conteúdo diferenciado aqui pra vocês Então deixa nos comentários e comenta bastante aí rapaziada Me ajudem quando sair o vídeo novo Me ajudem a divulgar pra ir mais longe rapaziada Tá vendo, desde que vocês me ajudam Tipo, vídeo da segunda-feira mesmo bateu 35 fios em menos de 20 minutos Então já ajudou Então, bora ajudar rapaziada Compartilha, compartilha com seus parentes, seus atios Pessoal, mãe, pessoal, vó, com todo mundo aí rapaziada Quem você puder divulgar o vídeo aí, vocês ajudem aí a divulgar, beleza? Eu fico muito agradecido a sua ajuda, porque todo mundo aí é enorme Deixa eu ver se eu acho uma música de telefone aqui E aqui no vídeo, né Eu vou tocar a mão uma vez aqui Pô, eu curti pra caramba esse som aqui da 1mm, né? Muito diferenciado rapaziada Esse é um som top rapaziada Vou soltar a mão um pedaço aqui dentro Vou adiantar um pouco, mas não dá direito autoral Como sempre eu digo, rapaziada Meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra Hoje o progresso canta, tipo vocal dos housing A vida em time-lapse, eu querendo uma pausa É que não dá pra ser covarde É agressivo Bom, rapaziada, tô num pedaço dela aí E espero que vocês gostou E o mercado aí que eu não perdi de nada Eu vou encerrando o vídeo por aqui, rapaziada Se você gostou, já deixa o like, compartilha E não esqueça de se inscrever e divulgar pro seu amigo Pra todo mundo aí, rapaziada É nóis, falou, fui, homo, a 4 mil inscritos aí Eu vou encerrar logo logo, cheguei, rapaziada E bora lá divulgar esse canal pra geral, rapaziada É lá que eu fui fazer a santa do Anubra No vídeo da segunda-feira deu ruim, rapaziada E a polícia tava bem, então é nóis, falou, fui!